E aí, clã? Sejam bem-vindos ao intervalo Pica-Fé. Eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. Hoje a gente tá aqui com o cara de morto, porque a gente ficou o dia inteiro gravando pro canal novo da Maria Pérola. Uma moça magnífica. A gente tirava a música de Chico Buarque, então logo mesmo eu ofereci aí pra vocês. Fica de olho no Instagram. Sim. Ficou show de bola. Ficou muito, velho. Meu, eu tava vendo ontem a entidade. A história de um maluco, ele é escritor, ele escreve sobre crimes, cacete. Então ele vai nos locais dos crimes e começa a investigar pra fazer o livro. E aí ele se muda pra uma casa onde aconteceu um suicídio, um assassinato lá, onde a família foi enforcada e tal. E aí beleza, aí aparecem os espíritos, cacete. O único link entre todos esses casos é o símbolo. O símbolo é associado com uma deita pagã chamada Bagul. Ele consuma a alma dos filhos humanos. E mano, eu reparei que é uma tendência assim no cinema que é um bagulho muito bizarro. Os pais dos filmes são muito crazy, mano. Sou loucado. Não faz sentido, mano. Pensa assim, principalmente esse pai. Ele tá na casa que ele sabe que morreu um monte de gente, tem um assassino em série lá, matando famílias principalmente, e ele fica lá com a família dele. Faz sentido isso pra você? Não faz, não faz. A menina desenha no quarto a cara do capeta, o povo enforcado, ninguém vê. Como que ninguém vê um desenho na parede do quarto da mina? Aí só vão dar bronca nela porque ela desenhou no corredor. Sabe o que isso me lembra? O quê? Isso me lembra esqueceram de mim. Outro exemplo de pai, merda. Como que o cara esquece o filho? Três vezes? O cara é mulher. Quatro vezes? Vinte vezes. Até hoje, esqueceram ele na clínica. Mano, o cara é esquecido, os caras ficam dias longe, o cara luta contra bandidos. Ninguém acredita nele que tem bandido, ninguém acredita. E ele mora sozinho e você sai muito melhor. Ele encontra até o Trump. É tão arriscado a vida desse moleque que dá perigos. Então, é um negócio que você fica, cara, what the fuck? Tem 15 pessoas dentro dessa casa e você é o único que arranja confusão, Kevin. Olha só o que você fez, seu imbecil. Eu fiz minha família desaparecer. E não para por aí, você falando assim de criança também, me lembra do It, por exemplo. Nossa Senhora. Mano, o pai da Beverly, o cara estuprador lá, a mãe morreu, não sei como, o cara pedófilo, estuprador, desgraçado. Fora que os outros, ninguém tem família naquela época. Nossa, aquele gordinho, mano, eu fiquei me perguntando, o filme inteiro, eu não leio o livro, mas eu fiquei me perguntando, esse gordinho não tem família, não? tem mãe? Porra, risco a garra, ele toma a garra do capiroto ali, e foda-se, tudo bem, mano. Só gazebo, só aqui. Gazebo. Eu disse, não! Get away, não! Those boys, do they know, let your mind go. Sabe o outro pai zoadaço? Zoadaço, o Vader. Nossa. O Darth Vader, o Vader. Eu não queria um pai desse, será que eu queria? Não, não. É muito zoado. Por um lado, você vai se foder, por outro, você vai dar um poder da porra. É muito zoado. Vader, como o pai, ele vai lá, causa a morte da mãe, das crianças, faz com que elas sejam separadas, porque é tudo para ele. No sexto. No sexto, acontece lá, aí depois ele arranca a mão do filho, não sei lá. Depois do nada, ele fica bonzinho, faz, não! Cara, Vader, é um dos piores, é um dos papéis. É um dos papéis. agora saindo um pouco de cinema e entrando em séries. Mano, Stranger Things. Eu acabei essa semana, temporada, vi duas vezes seguidas. Desculpa. A gente fez até um vídeo falando dela, porque ela é genial, assiste lá, assiste lá, assiste lá. Exatamente. Mas mano, só a única família, a única mãe que aparece lá, que é legal, pra mim, todos são legais, mas a única que está mesmo ciente do filho, é a mãe do Will, porque o filho está possuído lá. Mas e o resto? Porra, a mãe do Mike, a maioria das vezes, a mãe e o pai, não sabem onde estão os filhos. Tem até a cena do Dustin, que ele xinga eles lá, que ele fala que não, que o pai dele fala que, do Mike, fala que eles não moram mais lá. Então, e mano, como assim, na melhor das hipóteses, a filha deles, está dando PT numa festa e um cara estranho entra na casa deles, deixa a filha no quarto. Não faz sentido. Não faz sentido. Famílias malucas. Famílias malucas. Deixa aí nos comentários, o que acontece com os pais do cinema. Se o seu pai é assim também, sua mãe, tudo bem. nossos filhos não vivem aqui anymore. Você não sabia disso? Seriamente? Estou aqui? Filho de filha. Você realmente não sabe a ajuda. Você sabe disso? Ei, língua. Então é isso, a gente fez essa pequena conversa sobre pais malucos. Essa indignação aqui. E se você gostou do vídeo, você curte, você compartilha. Você mostra pra mamãe? Você mostra pra mamãe? Você mostra pra mamãe? Mostra pra todo mundo. Não se esqueça, logo mesmo vai ter mais músicas aqui, no canal do Maricela. Você se inscreve, você curte, vai ter vários vídeos por aí. E é isso aí, é nóis. Deixa aí nos comentários o que ele falou, e é nóis. Alô! Gooroo!